Oi, gente, muito, muito, muito bem-vindos de volta. Hoje nós vamos comer massa com molho de queijo, ovos e um presuntinho frito, pra dar um tchan. Enfim, vamos conversando. Gente, eu já queria ter desculpa por não ter postado o vídeo ontem, vou falar porquê. Enfim, espero que vocês estejam bem, deixem like no vídeo e vamos começar. Fico com muita, muita, muita fome e aí eu vou começando, comendo e vou falando. Gente, já tem receita desse molho de queijo aqui no canal, vou deixar no link do vídeo na descrição. Primeiro pra você. Nossa, 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 nossa. 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 Nossa, 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 nossa Meu Deus, tá muito, muito bom Incrível, incrível Eu preciso contar uma coisa muito engraçada Pra vocês que aconteceu comigo no final de semana Era a formatura de uma prima minha Formatura, casamento de uma prima minha Gente, assim, foi uma loucura Foi um final de semana bem Corrido, tumultuado Coisas aconteceram Algumas boas Outras que eu não queria que tivesse acontecido Então, nossa, foi Assim Muita coisa deu muito certo Muita coisa deu muito errado Tipo, o casamento teve que ser Transferido pra outro lugar Que ia ser Porque, enfim, como vocês sabem Aqui no Grande do Sul tá terrível Inclusive, gente Se vocês estiverem enxergando isso aqui Que eu acredito que sim Tudo mofa aqui Tipo, não tem condições É assim, complicadíssimo Semana passada Choveu a semana inteira Choveu a semana inteira Tipo assim, literalmente a semana inteira Inteira É uma umidade Eu não sei se vocês conseguem imaginar Quem é aqui do Sul Quem é aqui do Sul sabe E aí um frio Um frio Aí sábado que era o dia do casamento Parou de chover Graças a Deus Mas tava um frio Um frio Vocês não estão entendendo Tava tipo assim Cortante Doía Machucava De tanto frio Eu era madrinha Gente, eu passei frio Passei frio Juro pra vocês Passei frio O casamento ia ser tipo Num campo Assim pra fora Isso é do tempo Eu não tive condições Porque tipo Até parou de chover no dia Mas tava tudo molhado Tava tudo um barro Ai sim Caos E enfim Na hora de entrar Passei muito frio Porque eu tava com uma Estola Acho que é Eu tive que tirar Na hora de entrar Né Eu diria com meu primo Ai gente Foi assim ó Congelante Juro pra vocês Uma coisa assim Jamais exista Eu não sei vocês Mas eu gosto De gema mole Comenta aqui Se vocês preferem Gema dura Ou mole Não E aí Eu fui fazer minha maquiagem No salão Eu nunca tinha feito Maquiagem no salão Porque uma dessa parte Eu sempre fiz minha maquiagem E eu gosto muito Da minha maquiagem Porque eu sou básica Assim sabe E pra mim O básico funciona Eu não gosto de nada Muito pesado Carregado Eu não gosto Eu tenho produtos bons Sabe Mas enfim Tipo fui na pilha Todo mundo Todas as madrinhas Iam se arrumar no salão E eu Ai quer saber Eu vou também Né Por que não Gente Nunca mais Quando a menina Eu mostrei uma referência De maquiagem Quando eu olhei no espelho Eu falei Não Não Pegadinha A gente tava muito feio Tava muito feio Tava tipo Completamente ao contrário Do que eu tinha pedido Os olhos Tava completamente ao contrário Tava pesado E tipo Meu olho é claro Eu sou clara Tipo Qualquer maquiagem Muito escura Nos meus olhos Fica pesado Não fica bonito Sabe A pele Tipo assim Agora eu tô só com corretivo Um pouquinho de pó Um pouquinho de blush Contorno Tipo bem pouquinho Dá pra ver Pouco Mas eu gosto sim Um contorninho Sabe Tipo uma coisa Pra deixar mais um bronze Até porque eu sou muito branca Mas eu não passo Eu fico muito pálida Sabe Ainda mais no inverno Gente Eu saí de lá Parecia um fantasma Eu tava Parecia só com base na cara Eu não tinha pó Eu não tinha pó Eu não tinha contorno Eu não tinha blush E ela me passou um pó E uma base Extremamente mate E eu não gosto De maquiagem mate Porque A minha pele Não é uma pele oleosa Ela já é uma pele Mais mista Pra seca Ainda mais no inverno Ah Nem me perguntou O que eu queria Se eu queria mais glow Se eu queria mais mate Minha pele tava seca Parecia um cimento Ela me passou um pó Que tipo assim Eu nem sei da onde Surgiu aqueles poros Porque eu nunca tinha visto aquilo Eu não tenho aqueles poros Sabe E tava pra ver demais Eu levei um susto Quando eu me vi Eu acho que foi a maquiagem Mais seca Que eu já vi No meu rosto Eu juro Literalmente 140 reais Jogado no lixo Vocês acham caro Ou barato Pra maquiagem Porque sinceramente Eu acho caro Eu entenderia Tipo assim Eu acho que A gente não tem que botar valor No trabalho de ninguém Eu super pagaria 150 reais 140 reais Uma maquiagem Mas assim Por esse preço Eu queria pelo menos Gostar da maquiagem Ela nem esfumou Meu olho Gente Muito Muito ridículo Coitada Nem se ela não reparou A minha cara Porque eu fiquei assim Adorei Porque eu sou tonta Eu não consigo falar Que eu não gostei A sorte é que eu tinha tempo Em casa Eu refiz algumas coisas Tirei um pouco daquela base Fiz uma pele mais glow E esfumei mais o olho Porque tava assim Horrível Ai gente Sério Procurem bem O profissional Que vocês vão fazer Ainda mais Assim Nesses eventos Importantes Porque eu era madrinha Sabe A minha sorte É que eu tinha tempo Porque se eu tivesse que sair De lá E ir pro casamento Eu tava ferrada Porque eu ia ter que ir Daquele jeito Imagina Era um dia super importante Pra mim Porque A minha prima Antes sempre foi muito próxima Desde que A gente nasceu Então era um evento Super importante E Inclusive gente Eu tenho muitas histórias Com a minha prima Na época que a gente Saia juntas Se vocês quiserem Eu posso contar aqui Mas Por exemplo Ela começou a namorar Muito cedo Ela casou Agora E esse menino Que ela casou Ela tava 10 anos Com ele Sabe Então tipo A gente meio que Deu uma afastada Ali Na época Que ela começou A namorar Com ele Eu comecei Com meu primeiro namorado Aí depois Eu terminei Eu tive uma fase solteira Aí depois Eu Meio que namorei Outro Muito rápido Aí tive uma fase solteira Que também foi rápido Aí namorei o Renan Tipo E agora já tô Em outra fase Tipo Então Nesse meio tempo Que eu vivi várias coisas Ela tava lá Casadinha Sabe Mas antes disso Quando a gente era Mais novinha A gente sim Deu uns rolês Mas era um rolê Mais adolescente Assim Tipo De dia Mas posso contar pra vocês Eram bem engraçados Nossa Diversão Era eu vir pra minha casa Ou pra casa dela E virar a noite Na MSN Nossa senhora Como eu tô velha Inclusive Se vocês comentarem No meu vídeo Eu não acredito Que ela tenha 27 anos Gente Tenho A menina Comenta Ai não Ela é muito imatura Tá bom? Tudo bem Respeito A tua opinião Sério Eu tô muito feliz Se vocês acham Que eu não tenho 27 O segredo é Não tem segredo Usem protetor solar E depois dos 25 anos Mas é melhor Frequentar Frequentar Procurar uma dermatologista Mas depois dos 25 É bom Já começar a usar Retinol Sim Eu uso desde meus 24 Eu sou nóia E mesmo assim Sim Eu tenho linhas de expressões Já gente Tipo Não tem o que fazer Sabe? Ai Tô cheia Gente Comi bastante Mas no final Deu tudo certo É Eu tava com visita Aqui em casa Uma pessoa muito especial E Eu fui embora Segunda-feira E ficou uma correria Não tava muito bem Na minha cabeça também Aí acabou Que eu não tenho Eu não gravei Também tava numa correria Tipo assim Tava chovendo muito Não tinha comida na minha casa Eu tinha que ir no centro Entregar meu vestido Que eu aluguei De casamento Então acabou Ficou tipo Muito corrido E tal Mas eu sei que vocês me perdoem E agora a gente vai voltar Com os vídeos normais E Hoje é dia de Inter Tô muito, muito, muito feliz E tal Já falei demais Gente É isso Tô cheia Muito, muito, muito Obrigada por assistir Um beijo E até o próximo Tchau